Fala, gurizada! Segunda parte do Corujão, David G. na área. Se tu é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui ao canal e com o intuito de conversar sobre criptomoedas, criptoativos e tudo o que está envolvendo esse mercado que vai vir com tudo para 2022. O projeto do momento é Ripple XRP, eu sou investidor de Ripple XRP, cara. Se tu quer ficar por dentro desse mercado de notícias, seja bem-vindo aí, cara. Se inscreve no canal e deixa aquele like. Cara, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu estou agora com o hábito de falar. Tem o nosso grupinho de Telegram, se tu quiser chegar lá, pode chegar, tu vai ser muito bem-vindo. A única coisa que eu peço é se tu for um integrante novo e ter respeito pelos integrantes que estão lá, que com certeza eles vão te respeitar também. Não é questão de debate, é questão de adquirir conhecimento e aprender. Compartilhar notícias e falar desse mundo novo que está surgindo. Eu vou deixar o link na descrição, é só tu clicar e acessar se tu tiver o Telegram. Então, cara, bora para o vídeo. Eu falei na primeira parte do Corujão sobre metaverso, achei muito bacana. Eu estava curioso para saber essa parada. Eu acho que foi uma matéria bem legal e bem resumida. Então, cara, se tu está vindo da segunda parte, agora nós vamos para o formato tradicional que acontece. O que acontece, cara? Eu venho aqui no YouTube, procuro Notícias da Gringa, que para mim eles têm outra visão da parada. Eu ativo o tradutor aqui no YouTube e a gente faz uma análise do que eles estão falando. Cara, agora nós vamos vir com um videozinho meio polêmico, mas saindo criptomilionários. Eu respeito muito esse canal que sempre vem com notícias top. E é sobre o nosso Elon Musk, cara. Eu acho ele um cara muito problemático, mas ele é um cara que só é dono da Tesla, né, cara? Ele teve no início do ano aí, se posicionou muito sobre criptomoedas, tanto que ele fez a Tesla aceitar o Bitcoin e recuou. Depois, quando ele soube, eu acho, que era uma parada meio que envolvia muito gasto energético e tal. Ele não quis, de repente, associar a Tesla com isso aí e recuou. Mas ele é um cara muito fã de criptomoedas e ele agora envolve muito a Dogecoin, que é um memecoin aí, que não tem um projeto sério por trás, mas ele tá conseguindo fazer essa moeda e render algum lucro pro pessoal aí que investe nela. Eu acredito, eu acho uma parada muito arriscada investir em memecoin, mas respeito quem investe. Que a partir do momento que ele inventar de criticar essa moeda aí, vai despencar, velho. O que tá levando essa Dogecoin, na minha humilde opinião, é o Elon. Daí o pessoal aí tá falando que o Elon Musk sobre XRP vai explodir e tal. Como a gente sabe no Twitter, ele é um cara que bota tweeters, como é que eu posso dizer, cheio de mistérios, cheio. Isso aí é uma parada de conspiração. Quem gosta de conspiração, com certeza, segue o Elon Musk no Twitter. Então vamos ver o que o criptomillionais vai falar do Elon. Tá envolvendo entre X e IP. Então se prepara aí, deixa aquele like, se inscreve e vem comigo. Bora pro vídeo? Play! A gente tem muita coisa acontecendo com o Ripple e o XRP. Mas o dado que um grande XRP bull run está na verdade, Continues to amaze experts and influencers. They've been sharing their thoughts and the possibilities that the value of XRP is just about to rise. The billionaire Elon Musk, who is also a prominent crypto... Cara, já teve há pouco tempo uma notícia que diz que o Elon tinha feito o Twitter de XRP. Eu fui pesquisar. E era fake. Ele não postou nada. Agora o criptomillionais está falando. Eu não pesquisei se foi realmente o Elon, mas eu acredito que foi. Porque o criptomillionais é um canal aí bem reconhecido no YouTube da gringa. Não ia ficar falando do Elon à toa. Então vamos dizer o que eles falaram do Elon, hein? Bora pro vídeo. Cara, eles estão falando que o Elon Musk fez um tweet secreto que vai ter uma boomroom de XRP. E que eles estão interrompendo a provável boomroom. Boomroom, quem não sabe, é a corrida de todos, é a nossa alta. É o foguetinho, velho. Bora pro vídeo. Não. Mas antes de começarmos o vídeo, a canal de novo, todos os criptomillionais, a canal onde você recebe sua dívida de XRP. Se você gostou do vídeo, dê a thumbs-up. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no botão para o canal para o canal. Então, vamos começar a fazer um vídeo novo. Agora, vamos começar a o nosso vídeo. Elon Musk, o Billionaire CEO, é conhecido por seu fascinante social media presence. Ele tem uma poderosa presença porque ele é unapologicamente genuine, engaging e entertaining. He keeps himself involved in scandals in order to keep the conversation centered on him. He has also become a crypto-influencer as a result of his tweets about cryptocurrency. His tweets have the potential to send the coins to new heights or to the trash. However, he adds a twist just by tweeting certain secret words rather than precise ones. Let's take a look at the tweet. On November 13th, the Tesla and SpaceX CEO posted two pictures of a launching rocket and wrote, 129 orbital flights. Being related to space and the spacecrafts, this tweet directly represented SpaceX. But that's not all. There lies a secret message behind his tweet, which we will decipher using gemetria. If you have no idea what gemetria is, then let me tell you. If you ask a numerology expert, they will tell you that numbers and words... Cara, olha o que que eles fazem pra descobrir o que o Elon Musk fala nos seus Twitter, cara. Ele gosta de fazer essas paradas aqui. Então, vamos ver. ...words have an odd relationship. They'll tell you that letters and words have a numerical value and weight that is implied in their deeper meaning and that these numerical values and weights connect other words of similar weight. Gemetria is an alphanumeric code that assigns a numerical value to a name, word, or phrase based on its letters. A single word can yield multiple values depending on the cipher used. In Hebrew, every letter is assigned a numerical value, which can be combined together to form a numerical value of a word. It is still widely used in the Jewish culture. Similar systems have been used in other languages and cultures, the Greek isoposophy, and later derived from or inspired by Hebrew gemetria, Arabic ajad numerals, and the English gemetria. Now, let's decipher the tweet. So when we put the words of Musk into gemetria and calculate, the result is something that can astound the XRP community. When we scroll down a little, in the simple gemetria, we can see David Schwartz, who is the Ripple CTO, just right on top of the list. And this is not just it. When we go down the list, we can see XRP bull run, flip the switch, and perfect storm. They are all terms related to XRP. It has been a long time since Musk tweeted about XRP. This surely means that something is in the making, and we are about to see the massive bull run that has also been predicted by other influencers and experts. this is not something that we just made up. It has a meaning. And all of these things just connect to one thing, and that is the XRP bull run. So, folks, just be ready and hold on to your XRP, because the time is about to come, the switch is about to be flipped, and a massive bull run is just waiting ahead. It's been a long time, man. As we move on, we can see that the XRP lawsuit appears to be moving quickly toward a settlement, especially in the light of Ripple's recent recommendations to Washington policymakers regarding the integration of the commodity... Cara, a Ripple já está fazendo as regulamentações, está escanteando e está tirando a SEC fora da parada, cara. Fez um vídeo ontem falando que a SEC, eles querem tirar o poder da SEC para fazer a regulamentação das criptografias, aos poucos. Eles querem outro órgão, mas falaram, não me fugiu o nome. Cara, eles têm... Está tudo para mim, está tudo já esquematizado, cara. É só questão de tempo. Bora para o vídeo. Futures Trading Commission, or CFTC, which include either giving it greater regulatory authority over the SEC or having the regulatory capacity of both commissions. While the CFTC has a history of taking a crypto-friendly approach to regulation, it is still a part of the problem, as XRP may soon be compelled to come under strict regulatory monitoring, this time with two agencies in charge of policymaking. Ripple's XRP had been in a slow bull earlier this month. Two agencies in charge of policymaking. Ripple's XRP had been in a slow bull earlier this month, but its situation worsened with the latest update in the lawsuit in favor of the SEC, causing the coin to plunge. As Bitcoin fell earlier this week, so did altcoins. But in the case of XRP, the lawsuit also played a role in the token's decline. As a result, another news also came up. Ripple whales moved more funds away from the exchanges following the global outflows trend. According to the Whale Alert tracking service, a whale-tiered address withdrew 12.7 million XRP coins from the medium-tier CoinOne exchange to an unknown wallet. Funds have not moved from the receiving wallet. The transaction is part of the market's quickly expanding outflow trend, which has emerged as volatility has risen sharply. Ripple was unable to avoid the global cryptocurrency downturn that occurred in the recent days. Ripple almost lost 14% of its value in just 8 days, despite having been in a strong rise for the previous 40 days. A market-wide crash has brought Bitcoin toppling down under $60,000 USD over the last 24 hours and knocked up to 10% off Ethereum, Binance's, BNB, Solana, Cardano, and Ripple's XRP. After hitting a record high of approximately $3 trillion last week, the unexpected drop wiped out around $200 billion from the total crypto market. The cause of the sell-off is unknown, although record highs are considered to have promoted a global desire to lock in profits. After seeing tremendous rise in recent weeks, the total market capitalization decreased by almost 7.5%. But as the experts are predicting a massive bull run, so this drop is not going to have a strong impact on the overall performance of XRP. According to the AMB crypto, a descending channel breakdown heightened XRP's losses. It was trading at 9.3% discount over the last 24 hours. With XRP slipping below 20 SMA, the red line in the chart, and 50 SMA, yellow, a double bottom at 86 cents could trigger a bullish comeback, should the price weaken below its 200 SMA, green as well. XRP's up channel breakdown was in line with expectations following some weak signals on its indicators. While an earlier article did suggest that traders could go long at the 38.2% Fibonacci level, much FUD still persisted in the market following BTC's 9% correction. XRP has witnessed some strong buy volumes below the 38.2% Fibonacci barrier, according to the visible range profile. In reality, the 23.6% Fibonacci level ignited a 35% higher run over the next few weeks, reversing a 13% loss in late October. These strong support regions might help to prevent a prolonged downturn. Over the next few days, XRP was predicted to put its defenses to the test at the Fibonacci level of 23.6% and its 200 SMA, green. Before a turnaround, the indications predicted more short-term losses. A close below $1, on the other hand, should be avoided by traders since XRP might fall another 12% before a double bottom is formed. So, what we can see here is that a massive bull run is expected that has been confirmed by the richest man on the planet, but we will also see a little drop before the currency reaches new highs. Although the market is now declining, the currency is set to see a big bull run similar to that which occurred in 2017, but this one will be far more strong than the previous one. According to the CoinMarketCap, at the time of writing, the XRP price today is $1.10 USD with a 24-hour trading volume of $3.9 billion USD. XRP is up 0.42% in the last 24 hours. The current CoinMarketCap ranking is number 7, with a live market cap of $51.8 billion USD. It has a circulating supply of 47 billion XRP coins and a max supply of 100 billion XRP coins. So guys, this is it for today's video. I hope that... If you're interested to acquire more knowledge, you can reach to the Telegram channel and subscribe to the channel and leave this like and hit the sign if you want. There's a lot of people who are at the sign but don't subscribe with you, with you. So let's go there, guys. Until the next time. Until the 80.000 of the inscrito, I'll get there, if God wants. Let's go for the video. Not a good night, until the next time. If you have more news, we'll see you at the next time. We'll see you. All right. Sextou.